A estratégia utilizada para a vacina do vírus Ebola, que foi publicada recentemente, é uma vacina que, ao invés de você oferecer o vírus inteiro ou o vírus inteiro morto, como é o caso da vacina de gripe convencional, você fornece, dentro da vacina, você tem fragmentos do vírus ou das proteínas específicas do vírus que você quer focar a resposta. Então, a do Ebola é uma vacina que, basicamente, induz uma resposta imunicelular, ou seja, ela induz uma inflamação no local onde tiver as células infectadas pelo vírus Ebola. O sistema imune de um vacinado, logo no início de uma infecção, ele seria capaz de destruir as células que tinham vírus, que o vírus estava se replicando. O coronavírus, ele encosta, ele faz o contato com a célula do paciente através de uma outra proteína da célula chamada ACE2, ou enzima conversora do angiotensinogênio 2. E, exatamente essa região da espícula do vírus, aquela pontinha externa que o vírus tem, que encosta nessa proteína e que permite a entrada do vírus, é aí que nós vamos focar a vacina. Então, o que nós desejamos com essa vacina, tentar achar partes dessa região do vírus que interage com o receptor na célula hospedeira, para saber se nós podemos induzir uma resposta imune ou anticorpos, que vão bloquear a interação do vírus com a célula hospedeira. Então, se o vírus não consegue encaixar no seu receptor, ele não infecta a célula. Na abordagem da vacina do ebola, nós identificamos regiões do vírus ebola que eram capazes de induzir uma resposta imune celular de linfócitos T. Então, no caso do ebola, a resposta imune celular, sozinha, era capaz de proteger um animal quando infectado pelo ebola. No caso do coronavírus, a resposta protetora vai depender muito da capacidade de produzir anticorpos neutralizantes. Mas, a vacina tem que ser, para induzir a produção de anticorpos neutralizantes, ela tem que ter um componente também das partes do vírus que induzem respostas de linfócitos T. Então, essa abordagem que nós utilizamos para encontrar os pedaços do vírus da ebola, que seriam os melhores para induzir essas respostas T, é a mesma que nós vamos usar para a vacina do coronavírus.